200 servidores públicos municipais de januária decidiram nesta quarta-feira paralisar suas atividades na próxima terça-feira, dia 26. O motivo da interrupção das funções, de acordo com os funcionários, é devido à suspensão dos benefícios, como corte de hora extra, sobreavisos, autorizados, insalubridade, periculosidade e adicional noturno. A deliberação pela paralisação geral ocorreu durante uma assembleia realizada em frente à sede do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais. A reunião foi conduzida pelo presidente Nilson Ferreira e contou com a presença de servidores do setor de obras, educação e saúde. Todos querendo entender por que a prefeitura suspendeu algumas vantagens adquiridas dos servidores. Doralice esperava receber horas extras trabalhadas. Assim de imediato, a minha menina fiquei surpresa e ia ter saído do meu pagamento, né? Ficou rápido, porque até mudei de banco, só que eu senti a diferença muito grande e depois percebi que faltaram 22 horas extras minhas já trabalhadas. Eu trabalhei, eu quero receber, quando eu dou, eu dei. Agora me tirar o que é meu, não. Nem ele, nem ninguém. E vou até o fim, as últimas consequências, e vou receber os meus direitos. Que seja resolvida a situação da gente, porque é respeitar mesmo o funcionário, porque a gente tem que honrar com as nossas responsabilidades, as nossas obrigações, igual eu é que sustento a minha família, porque eu trabalho, eu tenho filha, eu tenho marido, eu tenho minha família para me sustentar. Então, eu acho assim, devia olhar com mais atenção ao funcionário, a necessidade do funcionário para ele trabalhar. E antecipar as coisas, se vai haver alguma coisa, avisa o que acontece a dele, porque o funcionário não é cachorro. O funcionário, eu acho que os nossos governantes, eles têm a obrigação de comunicar e respeitar o funcionário. Tudo que for feito na prefeitura, o funcionário tem que ser avisado, porque o funcionário, ele é patrimônio do município. Nós não somos empregados de A nem de B, nós somos patrimônio do município. Durante a Assembleia, servidores que não tiveram vantagens cortadas, foram solidários e questionaram a decisão da prefeitura. Nós precisamos ser respeitados como funcionários. Nós vamos respeitar e vamos fazer para que o governo caminhe, mas nós precisamos ter recebido. O motivo da Assembleia Geral foi que nós fomos surpreendidos com cortes de direitos dos servidores. Aquele servidor que trabalhou, que fez a hora extra, foi surpreendido com cortes das horas extras na última folha. Da mesma forma, quem fez insalubridade, quem tem direito de insalubridade, adicional noturno, a sobreaviso. Então foi cortado de uma forma, sem avisar o servidor, o servidor trabalhou, eles cortaram, não pagaram os direitos dos servidores trabalhados. A atitude me surpreendeu, por se tratar de um partido dos trabalhadores, onde deveria preservar os direitos dos trabalhadores, o que nós estamos vendo é o contrário. O que nós estamos vendo é o contrário, um corte totalmente irregular, desnecessário, que causou um desconforto para todos os servidores. E conformados com tal medida, todos foram a favor de fazer uma manifestação na próxima terça-feira, como forma de sensibilizar o prefeito e as autoridades municipais de Januário. A manifestação vai ser realizada na terça-feira, na próxima terça-feira, às 8 horas da manhã, saindo aqui do sindicato, nós vamos fazer uma visita a cada setor da prefeitura. Vamos visitar a administração, vamos visitar a prefeitura, o passe municipal, o setor de obra, enfim, todos os setores da prefeitura, para mostrar a nossa indignação. Nós estamos aqui defendendo o interesse, os direitos dos servidores, porque até o momento, o que nós estamos vendo aí é que o servidor, está parecendo que o servidor é o culpado pelas mazelas de Januário. Para explicar o porquê dos cortes dos adicionais de alguns servidores, nossa equipe esteve com o procurador-geral do município, advogado Magno Luiz Moreira Magalhães. Em alguns casos, em que o servidor não fazia mais jus ao adicional que recebia, foi feito o corte. Esse levantamento foi feito por uma comissão, e primeiro foi feita uma comissão para poder verificar onde cada servidor do município estava alocado atualmente. Essa comissão foi composta por três funcionários do município e tudo, foi feita ainda no primeiro semestre. Depois foi reunida uma nova comissão para poder estar olhando, através do resultado dessa comissão, onde estavam lotados funcionários e os direitos que eles tinham, se já tinham sido cessados ou não. Por exemplo, o adicional noturno. O adicional noturno serve devido para aquele servidor que exerce sua profissão no horário noturno, que compreende entre as 22 horas e as 5 horas da manhã, de acordo com o estatuto dos servidores públicos municipais. Agora, aquele funcionário que porventura esteja realmente exercendo no período noturno e que por algum equívoco foi cortado, ele pode estar requerindo, informando que ele realmente trabalha no período noturno e que foi cortado esse adicional que vai estar sendo revisto pela administração. No caso da hora extra, que é o adicional por hora extraordinária, esse adicional é devido para aquele funcionário que temporariamente, excepcionalmente, ele tem, por interesse público, tem que exercer sua função extrajornada, né? Essa é a jornada normal do funcionário. E o que se verificava era que muitos funcionários aqui tinham hora extra mesmo sem cumprir, né? Sem cumprir a hora extra. Só que esse adicional, o secretário de cada pasta, ele tem que justificar, né? O porquê que esse servidor está cumprindo, entendeu? O interesse público dele está cumprindo e que realmente vai ser paga. Pelo decreto de contenção de despesa, foi dado um prazo para os secretários estarem informando a necessidade de cumprir essa jornada extraordinária, entendeu? Nem todos os secretários fizeram isso. Os secretários que realmente justificaram, os servidores não tiveram essa hora aí ser cortada, entendeu? Então, eu sugiro que cada funcionário, por exemplo, se tenha cumprido realmente a hora extra, que procure o secretário para estar justificando, porque aí poderá estar recebendo, entendeu? Só que, assim, é só aqueles funcionários que realmente cumprem, cumpriu a hora extra, que tem direito a recebê-la. O corte da insalubridade que teve é daqueles servidores que exerciam a função em um local insalubre, que por algum motivo está exercendo, está locado em outro local que não é insalubre, aí ele foi cessado esse adicional. Para aqueles servidores que, de acordo com os laudos de insalubridade e pericolosidade, que foram feitos ainda no ano de 2010, né? Por um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, aqueles servidores que, de acordo com esse laudo, têm direito a insalubridade ou pericolosidade, eles continuam recebendo. É importante lembrar que todos esses adicionais têm que ser justificados, o porquê que está recebendo, qual o interesse público, entendeu? Tanto a hora extra, como o sobreaviso. O adicional noturno não precisa justificar, basta o funcionário estar trabalhando no período noturno, né? Conforme determinado pela lei complementar 45.